É só olhar ao redor para perceber que as famílias estão cada vez menores. Antigamente era comum a gente encontrar famílias com 7, 8 ou até 9 filhos, né? Pois é, segundo o IBGE, a quantidade de famílias que era composta por mais de 3 filhos caiu de 15,6% para 9% em 10 anos. Mas menos pessoas na família não quer dizer menos união e amor, viu? Valdemar, João, Elcio, Célio, Célia, Marlene, Iraci, Joana, Iracema, todos são filhos da dona Sebastiana. Para ela, uma palavra que simboliza essa foto? União. O que era de mim hoje, hein, meus filhos? Não era nada. E aí, com o tempo, a família que já era grande foi crescendo, crescendo e crescendo. Hoje, os 9 filhos geraram 20 netos e 14 bisnetos para a dona Sebastiana. É muita gente. É uma festa, viu? É uma festa em casa. Mas já reparou que essa história era comum? Em outros tempos, era fácil ver mãe com 6, 7, 8 e, por que não, 9 filhos. Hoje em dia, a realidade é bem diferente. Um, dois no máximo. E as estatísticas comprovam. O número de mulheres sem filhos aumentou 8% no Brasil em 10 anos. Por outro lado, o número de mães com 3 ou mais filhos teve queda de 15% para 9%. No caso da Marlene, caminhou no sentido contrário ao da mãe. Quis se planejar para ter uma gravidez só. Era muito preocupada com o futuro. Mas depois de realizar o sonho, chegou a repensar a maternidade. Eu quis ter um segundo filho, só que eu sempre pensei muito, eu sempre planejei muito a minha vida. Eu e meu marido sempre planejamos muito. É tanto que eu casei aos 23 anos, meu marido tinha 20 anos. Fomos ter nossa filha aos 27 anos. Aí, por fim, decidimos tentar o segundo filho aos 40 anos de idade. Eu já estava com 40 anos de idade. A gente conversamos, sentamos os três, inclusive a menina. Conversamos e decidimos ter outro filho. Mas tentamos, mas aí não deu certo. Mas a certeza é uma só. De um ou de nove, mãe é sempre mãe. E a alegria de dar um beijo no rosto e caminhar ao lado de quem criou um filho é única. Fazia tudo de novo. E o que eu puder fazer para eles hoje, eu faço. E esse ano vai ser especial para a dona Sebastiana e para a Marlene. Depois de 10 anos, as duas vão comemorar o Dia das Mães assim, juntinhas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.